E aí meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui a TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil, o único, hein, com mais de 3 mil vídeos gratuitos, pra você treinar, capacitar e motivar todos os dias seus vendedores. A pauta de hoje é, como treinar um vendedor na prática? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o que a gente chama em inglês de roleplay, olha que nome chique, é simulação. Olha só, você vai pegar duas cadeiras, uma cadeira você vai fazer o papel de vendedor e a outra cadeira você vai fazer o papel de comprador. E aí a grande sacada, você vai pegar os tipos de compradores difíceis que vocês todos os dias atendem. Se você quiser algumas dicas, anota aí, ó, o comprador ou cliente arrogante, o comprador ou cliente pessimista, o nervoso, aquele cara que demora demais, que é aquele demorado, o mentiroso, e assim vai. Qual que é a grande sacada dessa simulação, desse roleplay? Você vai treinar contra objeções. Cada objeção que esse cliente falar, vocês treinam em equipe que contra objeções vocês vão usar. Mas isso é legal você fazer dentro do seu quintal, da sua empresa, pra você não ser pego de surpresa quando você estiver lá no câmera luz ação, captou? Então a simulação, o roleplay, é um exercício simples, não é novidade pra ninguém, que muitos já usam isso, mas você tem que usar nas suas reuniões de vendas, nos seus treinamentos. Cara, você gostou desse vídeo prático? Dá um joinha aqui, comenta, compartilha. E eu quero fazer um convite pra você. Você quer saber muito mais sobre como treinar vendedores de maneira profissional? Então dá uma olhadinha nesse link que tá aparecendo aqui nas descrições, pra você participar de um dos maiores treinamentos sobre treinamentos de vendedores do Brasil. Eu te espero lá. Bora brilhar? Vai lá treinar. Bora! Bora! Bora!